Ele é o astro mais badalado do momento, o queridinho de grandes estrelas. Ele me influencia numa totalidade, assim, do meu trabalho. Mr. Brown está fazendo o país inteiro se render a seu talento. Rapaz, que loucura isso, hein? Terça, a vida desse mega astro vai virar um programa na Globo. Não me diz, não é possível. Você vai conhecer a família de Mr. Brown. Um, dois, três, já! Ela é minha empresária, minha esposa, coreógrafa, dançarina. Ela que cuida de tudo lá em casa. E vai ver como esse artista excêntrico e fora de série está lidando com sua fama meteórica. Tu tem que segurar a onda pra não pirar a cabeça. Terça, depois de A Regra do Jogo, estreia de Jorge Furtado, Mr. Brown. Mas eles não me esperaram?